E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Morete. Eu ganhei alguns fabos de, não sei se é fabo que fala, de Urucu. Eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Aí eu falei, vamos fazer colorau. A nossa receita hoje é um colorau, caseiro. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. Você que já é inscrito, deixar o seu comentário nos nossos vídeos. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos fazer um colorau caseiro. Vamos lá? Então pessoal, aqui nós já iniciamos a tirada da semente do Urucum. Para quem não conhece o Urucum, é esse favinho aqui. Que encontra-se no meio do mato, em determinadas regiões. E dentro dele, tem a semente de Urucum. Observem. Está vendo? Essa semente, que nós vamos triturar no pilão. Olha aqui. Nós vamos colocando ela no pote. Nós vamos reservando ela. Olha aqui. A ponta dos dedos com que já fica vermelhada. Então aqui nós vamos separá-la toda. E depois nós vamos triturar no pilão. Aí nós vamos mostrar o passo a passo da nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Para a nossa receita, nós vamos estar utilizando 150 gramas de fubá de canjica. Aqui nós temos aqui 25 gramas de Urucum. A semente do Urucum. Ok? Aquela que nós já tiramos do favo. Anteriormente eu tinha falado que eu ia bater em pilão. Só que aí não é prático. Demora mais tempo. Suja. Encarre o seu pilão. Você que tem o pilão caseiro, que é plástico e tal. Então nós vamos fazer no liquidificador. Nós vamos colocar o nosso Urucum no liquidificador. Vamos colocar o fubá. Aqui é o fubá de canjica, o mais fininho que nós estamos utilizando. Que eu não quero um colorau grosso. E vamos bater. Depois que batemos um pouco, pessoal. Vamos voltá-lo para uma vasilha. Vamos agora acrescentar um azeite ou um óleo. Vamos dar uma mexida. Vamos mexer um pouco. Podemos colocar mais um pouco de azeite. Quem quiser usar óleo também pode utilizar óleo. Porque depois nós vamos deixar secando. Agora ficou legal. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o liquidificador. Vamos lá. Vamos colocar essa massinha agora no liquidificador novamente. Nós já demos uma triturada nele. Então fica mais fácil agora. Ok? Vamos lá. Então pessoal, observem. A cor. Aqui já está a nossa receita. Olha aqui. Bem vermelhinho. Agora nós vamos transferir para a vasilha novamente. E aqui na vasilha nós vamos misturar e colocar para secar. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, eu transferi aqui para a vasilha novamente. E vi que estava muito pastoso. Então eu vi que poderíamos colocar mais fubá. Então eu coloquei mais 50 gramas de fubá. Totalizando 200 gramas de fubá. Ok? Porque senão ia ficar muito forte o nosso corante. O nosso colorau. Agora aqui ó. Nós vamos misturando bem. Olha que... Olha a cor pessoal. Olha que maravilha. Aqui agora nós vamos misturar bem. E vamos colocar para secar. Aí depois que secar. Nós vamos peneirar. Para tirar os gruminos que tem aqui do... Do urucum que ficou misturado a nossa massa. Ok? Ó. Observe. Olha que cor maravilhosa. Para quem gosta de colorau. Para dar aquela coloração especial nas receitas. Esse é ideal. Olha aqui. Caseiro. Porque tem uns que a gente compra no supermercado. Que é puro fubá. Quando você coloca na sua receita em casa. Não dá cor nenhuma. Ok? Ok? Agora nós vamos colocar para secar. Aqui você pode colocar no sol mesmo. Ok? Então vamos lá. Bem misturado. Agora nós vamos colocar para secar. Então vamos lá. Então pessoal. Depois de deixarmos secar bastante o nosso colorau. Agora o que nós vamos fazer? Peneirá-lo. Para tirar aqueles grumilos do... Do urucum. Ok? Aqui nós vamos estar utilizando uma peneira. Vamos colocando aqui na nossa peneira o nosso colorau. E vamos peneirando. Ok? Ó. Vamos peneirar bem. Aí quando eu finalizar a peneira de todo ele. A gente volta mostrando o resultado da nossa receita. Ok? Vamos lá. Então pessoal. Depois de passarmos todo o nosso colorau pela peneira. Aqui ele está bem fininho. Agora é hora de embalarmos. Então nós vamos colocá-lo num pote. Já esterilizado. Limpinho. Então vamos enchê-lo agora. Ó. Vamos encher o nosso pote. Esse colorau vai durar por muito tempo. Nós vamos fazer muito molho. Muita receita. Muita carne com esse tempero. Olha pessoal que maravilha. Olha. Que maravilha pessoal. Ó. Ó. Aqui a gente dá uma batidinha aqui no nosso vidro. Pra ele ir assentando. Pra caber mais. Olha que maravilha. Ó. Ó. 100% natural. Feito em casa. Ó. Zero conservante. Que maravilha. Então vamos acabar de... De colocá-lo aqui. E voltamos. Então pessoal. Após embalarmos a nossa... Nosso colorau. 100% natural. Feito em casa. Agora nós temos... Colorau pra todas as nossas receitas. E fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E não esqueçam de... Entrar no nosso canal no YouTube. Dar um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito. Inscrever-se. E também nos seguir no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. E aí